alô, 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 teste, som, dois, três, som, testando, som, testando, vou testar o jogo, vou mandar mensagenzinha, começar a live, vou só, a live, abriu, ou fizeram, novo no G da rata laica, vamos ver como é que vai ser esse meu G, tem que arrumar esse microfone, né, vai mais longe, talvez, ó, 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 por enquanto fica aqui, por enquanto fica aqui, tá arrumado, pô, vou arrumado, tô afim de jogar, não tô afim de ficar arrumando, primeiro vai jogar, vamos jogar, eu vejo aqui, vou arrumar certinho esse braço aqui, normal speedrun, não, vou ver as conquistas, vamos ver as conquistas, 11 conquistinha, morrer primeira vez, completar o primeiro level, get gold, use only one ball in level 9, for pet 6 level, Eu não deve ter sido, levo o quarentena, bora lá! É isso? Caralho lindo. Um Dudu. Estou fundo do copo. Eita. Amarelo. Já pegou uma conquista. É isso aqui. Ah. Entendi. Não foi. Agora foi. Agora foi. Aí. Agora estou pegando. Agora tudo faz sentido. Não foi errado. Apareceu? Tinha sumido? Isso. Não sei fácil. Peguei a primeira conquista. Não. A segunda. Eu tinha morrido. Ah. Ah. Dá para fazer aqui. Neste. A gente estava jogando Royale até agora. Eu vi que vocês estavam jogando Royale. Até a hora que eu fui entrar lá sem sair. Daí eu. Não entrei. Eu fui jogar também. Que gênio. Por que que gênio? Quando meu tererê. Ah. Vem já. Sem que o pai gosta. Latência baixa mini player. O que que é isso? Latência baixa? Não sei. Não sei o que que é isso. Passo a minha mulher. Errou! 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 Estão se drogando? Feliz 1000G do crack Aí, uma foi? O que é isso? Ah! Get Gold in Us Beleza Uma foi Boa Boa E aí E aí Neste Boa 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 para não aparecer tanto assim e o popfilter popfilter pronto o filtro do microfone popfilter tem que arrumar depois eu arrumo certinho ah então está bom essa é a intenção passou? vai cair vai cair tem que aumentar o áudio qual áudio? do jogo? do jogo? do jogo? ou não? ao alimento tem que trabalhar tem que ter alimento oi a voz vamos aumentar a voz não está me escutando direito? não está me escutando é que o jogo está alto um bocadinho o jogo está alto e agora melhorou? e agora? e agora? melhorou? melhorou ou não? aí aí você tem que falar? senão eu não vou saber Baroneiro de fundo de copo O que é feito isso ai nunca, é tererê, tipo chimarrão, só que chimarrão é quente né, e esse aqui é uma erva de tererê, e esse toma com água gelada, bem gelada Esse aqui é de limão ice seguido, ai tem vários sabores né Tem vários sabores, tem de bolo, trinho de menta, tem vários sabores Tive de... Tive de... vamos vamos o que é o que é e vamos Ah, lá em cima. Agora eu descobri. Ah, veio roubar meu tererê, né? Estou com vontade, né? O que é isso aqui? Ah! E aí o Luluscou? Beleza, mano? Só no GURF da Rata Like. Vou pegar o RAM aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Ali em cima, achei. Agora eu vi que ali em cima. O que você quer? Pera uma fotinho aqui. Momenta a fotinho. Momenta a fotinho. Nossa, que feio. Nossa, saí gordo na foto. Tira de novo. Não, estou brincando. Saí gordo na foto. O que você vai fazer? Nossa. Nossa. Quem mandou o inverno? Não mandou o inverno. Por quê? Pô, enche metade da água gelada com gelo. A gente vai continuar tomando uma tererê. Não? Vamos lá, produção. A produção. A produção. Vamos ver aqui. Vamos lá. Será que eu consigo atirar daqui? Será que vai? Foi! Haha! Foi! Foi! Nunca mais eu faço isso. Nunca mais! Vamos tirar uma lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ter que tirar uma aqui para abrir. É isso? Não, abriu e morreu. Fácil demais. Fácil demais. Fácil demais. Você acha que esses 1000G é fácil? Aí, abriu o portal. Ah! Ficou certo. Ah, errei. Errei. Boa noite, Junkinha. Qual que é a boa? Estou muito bom. Tirando calor, né? Adoro. Compete. Level 14. Olha! 630G já. Pô, produção. Grande, produção. Obrigado, produção. Obrigado, produção. Vai dormir, produção? Boa noite, produção. Beleza, produção. A uva. A uva. A uva. A tia está funcionando. Ah, esqueci de abrir o bot. 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 Espera aí. Fala, não está funcionando. Esqueci de abrir. A boa é que estou cheio. Comi um X Big Fran e uma coquinha bem gelada. Envejei agora, hein? Agora envejei. Isso é ciúme. Ciúme de você. Ciúme. A lua, eu estou abrindo o bot aqui do Fala. Do Fala que eu te escuto. Cadê o Chico para conversar sobre moléculas chuvosas? Quê? Como assim? Moleculas chuvosas do Pokémon? Vocês viram que os jogos estão na lojinha? Os jogos. Vocês não viram. Vocês não viram. Vocês não viram. Os jogos estão na lojinha. Não sei do que é esse papo aí. Também juntinho. Não lembro do Fórmula 1. Não lembro. Não lembro nada do Fórmula 1. Eu acho que agora está funcionando agora. Vamos ver aqui. Vamos ver. Estava funcionando aí. Acordi que você estava na chuva. Eu não estava prestando atenção. Eu estava na chuva correndo. Eu não estava prestando atenção no chat. Eu não vi o que vocês falaram. Eu não vi o que vocês falaram. Eu não vi. Vocês estão bêbados. Eu não vi. Eu não passei. Eu não vi. Eu acho que foi aquela hora que eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Ele pediu um salve para alguém. Eu não vi. Eu não vi. Eu acho que isso. Até o norte todos são fáceis. Não. Fáceis de 1000G. Eu tomo um saono. вз glauben o arroz Joy zumbi. Esses dois são fáceis, o cast guard sendo redux ele é para arrumar arredondar Gamerscore ele tem conquista de 1G e coisa quebrava Acho que a gente é boa A gente é boa pra cacete Caiu Esses joguinhos são um estilo que você gosta? Não, esse aqui é só para 1G Só para fazer 1G e já era Nunca mais Oh cacete Olha eu consegui ficar Ah Ah Agora entendi Aqui a boca Ai que da hora Ah Jogo rápido, jogo rápido então Deve ser rápido Aqui é? O Wai zumbi é muito daorinha de jogar cara Ele é uns bonequinhos de cima Assim que se é um zumbi tem que transformar os outros em zumbizinhos Ele é daorinha Tô louco Vai Um pelo menos aqui Aí foi todos Ele é uns bonequinhos pequenininhos assim Bota ai zumbi no coelho Esse boneco pequenininho assim Eles vão Você tem que ir atrás dos caras lá para ganhar Comendo assim Os bonequinhos bem para vim Ele é um jogo mobile né Que lançaram para o Xbox Ele era mobile Perdeu Oh perdeu para o Juntinho Perdeu Juntinho resgatou ai zumbi E toma o Azaloni Ih perdeu 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 Tati tal Juntinho acabou de resgatar Juntinho acabou de resgatar Resgatou ai zumbi E toma o Azaloni Já foi Só pode uma vez O Juntinho que resgatou Só tem um código Só pode uma vez É, só uma vez Viu? O Juntinha O Juntinha pegou os dois Tomou razão, mas tem mais de três jogos Xinga o Juntinha Xinga o Juntinha Ele que resgatou Poxa, manca Agora, agora, já era Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Depois eu te mando lá, Juntinha Depois eu te mando Depois eu te mando, Juntinha Eu vou te mandar agora, Juntinha Vou mandar para o Juntinha Eu vou mandar agora Se não, depois eu esqueço É o Toma o Asa Lone O Juntinha resgatou Toma o Asa Lone Beleza, irmão Toma o Asa Lone Deixa eu ver aqui Estamos carregando essa atividade Beleza, irmão Toma o Asa Lone E aí, Zumbi pelo Juntinho Beleza Cadê o John? Cadê o John? Ah, Juntinha Ah, Juntinha Te mandei Tá lá no teu zap zap Tá lá no teu zap zap Beleza, irmão Agora você chora pra ele Pra ver se ele te dá o corre Agora aqui Ah Ah Vou vazar Chau pra vocês Sacanagem Vou assistir Netflix Daqui a pouco eu vou levar a banda Não? Pelo menos um, pessoal Pera aí Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu ver um negócio aqui Pera aí Deixa eu ver um negócio aqui Pera aí Deixa eu ver um negócio aqui foi o que eu falei para Mero 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 deixa eu ver uma coisa aqui já fiquei espera que eu vou ver para você deixa eu ver deixa eu ver se eu consigo achar arranjar um aqui espera deixa eu ver aqui ah essa aqui pensou o que engolei esse negócio redondo vou resolver outro problema aqui espera só que você vai ter que gastar 7500 tem que pagar 7500 eu não estou lendo o chat se você estiver falando alguma coisa eu não estou lendo o chat agora eu estou lendo outra coisa estou lendo outra coisa resolvendo o problema da Kel estou aqui copiar beleza Kel faz o seguinte espera deixa eu abrir aqui deixa eu ver deixa eu ver quais recompensas que tem aqui deixa eu ver essa recompensa que tem para você conseguir você gastar as chupetinhas espera aí eu não estou lendo eu não estou lendo o chat ainda estou vendo outra coisa espera aí rapaz você não fala nada e aí para eu não estou lendo o chat já já olha aí para aí eu não estou lendo o chat Kel compra compra o que que eu não tem eu vou botar eu vou botar um negócio aqui especial eu vou botar aqui especial compra ele eu vou botar é um negócio escrito especial só para você pagar as chupetinhas botei compra Kel dá um F5 aí compra o especial compra o especial deixa eu olhar o chat em gote bisteca de porco bisteca de porco o que que é podcast filtro de caçador de pokémon cabula não isso é só o Felipe que caça Diego gostoso são seus olhos Vinicius e aí Gui beleza mano agora que eu vi a mensagem aqui Gui beleza todos são de delícia de homem meu Deus isso resgatou especial beleza Kel agora deixa eu desativar ele aqui exclui aí resgatou vou te mandar um jogo Kel pera aí o jogo do zumbizinho pera aí agora eu vou te mandar o jogo do zumbizinho eu vi essa mensagem no whats agora não tem problema pode ficar eu peguei outra aqui agora que eu vi pode ficar com o seu o que que é 1000G fácil deixa eu achar Kel no WhatsApp eu não tenho Kel no WhatsApp eu só salvo o nome de quem eu gosto então vamos salver beleza irmão deixa eu achar Kel ó Kel mandei lá no teu zap mandei lá no teu zap tá pra você não chorar ô louco beleza irmão beleza irmão beleza irmão beleza irmão é o rap do beleza irmão agora aqui ele odeia Kel ah mas não ao ponto de viajar e não avisar os amigos né às vezes a pessoa fala ah vou viajar vou viajar ficou três semanas sumidas o que aconteceu ah eu fui viajar e por que não avisou só veja os amigos só veja os amigos só veja os amigos o jogo do zumbi é bem daorinha bem daora o jogo do zumbi é bem daora beleza irmão beleza irmão dá uma chupada aqui ó uma chupada em homenagem aos meus inscritos hum menti você está mentindo no chat me chamando de lindo parabéns vamos voltar para o jogo não dá para ser reto de novo eu sou muito burro apertou o botão já sujei o filtro já sujei o filtro aí ban 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 vamos fazer uma votação ban 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 é foi fraco vocês estão fazendo uma votação vocês tão bêbados sempre, sempre tão bêbados não posso agora foi? não foi não foi não foi é difícil pegaram o aizumbi? pegaram ah, bugou a chorona daquel pegou e o outro juntinho pegou ah, não foi não vou fazer isso não, não vai fazer isso não, pegaram outra pessoa vamos pegar vamos fazer a votação de quem vai ser banido vamos fazer a votação de Triquel Vinicius e Donos juntinha vamos fazer a votação para ver quem vai ser banido tá o nome de todo mundo nossa, não pegou que engraçado olha lá, pegou agora foi Vinus vamos ouvir vamos ouvir vamos fazer uma votação vamos fazer aqui vamos fazer uma votação aqui que é o vinhos indúminos vinhos 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 vamos ver vamos ver como é que tá a votação olha, a Kel tá ganhando ali, com 20 votos dei meu voto também vamos lá, olha lá todo mundo votando Vinus, Vinus, ó, Kel e Vinus ali Kel e Vinus em dois juntos não levaram voto hein, tá empatado hein, Kel e Vinus empatadinho, opa, Vinus passou Vinus passou, 61% Vinus na frente ó, o Vinus na frente com 66% dos votos olha o Vinus na frente com 72% agora o Vinus, ó, o Vinus com 74% dos votos o Vinus uma virada, a Kel começou com lá na frente, agora tá o Vinus ó, que isso, tá de hack é, dormia dormia, dormia, 73% o Vinus levou 101 votos e a Kel levou 37% o Indomus nenhum não tinha nenhum é, olha aí, viu um voto no Indomus agora tá terminando um pouquinho, tá quase acabando 70%, por enquanto o Vinus na frente com 72% olha 70% do Vinus, dá uma baixadinha tá baixando, tá baixando tá baixando agora, olha tá baixando olha o Indomus tá subindo nos votos o Indomus subindo nos votos aí, 12% subindo olha o Vini tá na frente ainda 69% dos votos o Indomus já passou o número de votos da Kel já, olha tá subindo, subindo e o Vinus tá deixando, tá baixando tá baixando tá baixando o Vinicius, né tá baixando o Vinicius, né tá encostando, olha o Indomus e o Vinicius estão com pau a pau ali, pau a pau, tá encostando ali, olha 49,40, olha tá encostando, tá encostando vai dar tempo vai dar tempo, olha tá, 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 tá chegando tá chegando tá chegando empate técnico quase 47x40 47x40 47x41 diferença de 20 votos e o Vinicius tá só no suquinho tá tomando e o que vai levar o time out agora é o Vinicius com 49% dos votos recebeu quantos? 289 votos o Indomus levou 239 aquele levou 59 e ninguém votou no Juntinho olha, no bêbado ninguém votou olha cadê o Vinicius obrigado Vinicius até daqui a pouco é nóis eu não sei eu acho que aí tava dois contra um nessa coisa ele apareceu aqui que o Vinicius gastou 2.590 dois contra um vou fazer uma por live vou fazer isso aí vou fazer uma por live nossa, filtro pela live o pessoal voltou voltou e opa eu pensei que podia dar o pessoal tudo animado voltou os dois jogos resetados valeu de ganho não quem sabe mais pra frente bota uns jogos melhores tipo sei lá The Last of Us não estamos tomando tererê o Danilo estamos tomando tererê o Danilo tererê tererêzinho eu não sei se eles são acho que não dá pra jogar no PC tem uma mensagem que são só tem Xbox ixi oi 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 e eles falam tá eu acho que a gente quer por sei lá o que aquela coisa e aqui a gente tá aqui 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 a gente da gente e aqui a gente da gente aquel aí e eu e aqui a gente da gente aquel aí e aquel da gente da gente aquel e eu e eu agente daquel que não entendi nada o que vocês estão falando eu não tô falando nada tô lendo as frases do chat eu não sou um enigma um enigma que vai solucionar é a cura do coro eu sei que a gente da gente é daquel e eu que é da gente não entendi nada não porque é que é que é da gente eu não entendi nada ai rio também não entendi nada traduz bota no google tradutor aí ver se resolve se resolve eu acho que não nossa nunca mais faço isso é tipo a frase que tem nos livros do dan brau não sei porque eu nunca li dan brau e nem sei que precisa ir no vaticano ah tá é o segredo já viu que ele viu o segredo e aí e ninguém tá falando seca tá louco ninguém falou de você e tomou cachaça tomou cachaça e aí a tradução aqui a gente defende aquel aí e eu e aqui a gente defende aquel aí e e e eu não prometo nada não aqui a gente defende aquel aí e eu a tia não tá off mas não eles não estão resgatando o som aí beleza irmão não 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 o som tá saindo né então deixa eu ver deixa eu ver a tia desistiu a tia desistiu a tia desistiu a tia desistiu ela foi para Nárnia é faleceu faleceu tia ela tá de fé foi demitida ela كلulado a tia desistiu se não era grande Faleceu-se Era uma vez Uma tia que falava Que Culpa do Vinícius A tia falou Ah, a tia tinha casa com o Vinícius Daí o Vinícius saiu e ela se rebelou Falou, vou sair também Agora tudo faz sentido Agora as coisas encaixam Trete Não funcionou Agora tudo faz sentido Agora as coisas se encaixam Tentar mais uma vez É, não, nunca ia falar Vou ter que demitir Não quer Não quer Não quer dois Não briga Então fica assim Fica assim O Fala não tá funcionando Tentei conectar aqui Depois vou mexer Tem que mexer com calma Porque essa Tem que ficar fazendo teste Sabador Sabador não Hoje é segunda E agora como é que eu faço Tem que mexer com calma E não lembra Saiu e nunca mais voltou Fala 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 morreu e morreu o pessoal está tudo surpreitinho para o som agora, gastaram tudo na enquete comprando o jogo ela falou? depois, nossa, ela está com um delay ô tia, me escuta pelo live, abaixo o volume da tv, me escuta pelo telefone, abaixo o volume da tv abaixo o volume da tv, me escuta pelo telefone, tia, que daí nossa, um bicho mesmo com a perna uma formiga ela está doida mas ela falou as frases que ela mandou antes ela está comprando o servidor do aplicativo ai, como é que vai passar isso? o que é isso? o que é rato? é uma... e agora como é que eu vou passar isso? 5 a 0, chupetróleo, voltou o chupetróleo voltou o chupetróleo voltou o chupetróleo chupetróleo ah, viu? a tia volta quando o Vinicius volta o Vinicius sai, a tia sai você viu? os dois estão com uma coisinha entendeu? ah a questão da coisinha a tia está me pegando é, estão de... de coisinha como é que vai fazer isso aqui? olha que voltou o Vinicius daí e ela volta de viagem de Acapulco agora tudo faz sentido misturei misturei piada do chupetróleo só quem estava na live ontem para saber do lixo só do chupetróleo só no chupetróleo chupetróleo cheia humm desculpei o negócio sem querer joguei fácil para relaxar é, está vendo como é fácil estou relaxando aqui nossa sou o cara mais relaxado do planeta agora depois desse jogo Olha como eu sou relaxado, eu estou relaxadé 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 Ah, quase foi, quase foi, quase foi Quase foi O petróleo é foda O petróleo é foda Vai te dar uma focada É o que eu tive de passar Volta para a Twitch que está tendo muito delay no chat para você Volta para a Twitch que está tendo muito delay no chat para você Não sei lá o que você está falando Dá uma f5 aí que você está atrasado para você Mas vamos dar uma f5 de vez em quando Não é quem tem problema de buffer igual você está batendo Dá uma atrasadinha mesmo Bateu a cabeça de novo na porta, só pode, só pode Bateu de novo com a cabeça na porta Bateu de novo com a cabeça na porta Igual ontem Dá um f5 Dá um f5 Dá um f5, atualize Dá um f5 Dá um f5 Dá um f5 Ah, acertei Passei Foi pra água Passei agora Ó, Cain Ó, leva eu junto Leva eu junto Isso, vamos lá Vamos junto o carrinho foi e eu não acabei fundos me leva me leva passei carinho driving não voando vou completar o level 31 e 41 caí caí pode caí se caí se caí eu não posso ficar esperando se ficar esperando eu vou amarrar vai balinha vai balinha foi balinha legal esse jogo é o jogo do golfe como é que eu não jogo mesmo é golfe 0 terminando dele vamos jogar um real homem royale 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 e não posso roubar aqui também não posso só lá eu posso roubar não posso roubar não posso ó descendo devagarinho sembrando devagarinho assando devagarinho assando devagar e aí eu posso fazer que por aqui não tem que ir por baixo, não entendi não era para ir jogar, opa olha como ele foi legal olha como eu sou, olha como eu sou olha como eu sou, ah morri de novo morri de novo agora vem aqui, cai aqui cai aqui cai ali, morre aqui fica morrendo ali e morre aqui de novo e vai de novo ali e cai aqui no mesmo lugar e fica aqui e vai ai deu pelo impacto do chaves salve dog salve dog o que que a outra ta com o olá 37 olá olá com um A ah segura ai vai do meu watch ai vai 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 foi 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 bateu a cabeça no teclado exatamente raiva do meu ódio raiva do meu ódio comi uma erva 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 que sugada né, ficou com inveja imagina no imagina não porra passei ainda, passei ainda passei não, não quero reto vamos agora eu parei, eu parei na 28 olha o carrinho de novo vamos com o carrinho, vamos para o carrinho vamos com o carrinho para este lado vamos com o carrinho vamos com o carrinho velosos furiosos do pokémon amarelo vamos 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 foi pago foi pago perguntei para o Diego e ele não me soube responder o que é latência baixa deve ser uma latência que não é alta é baixa obrigado de nada me siga para mais respostas valeu latência baixa é mais rápido dá menos delay era igual um mixer tinha um FTL latência baixa então tem menos latência entendeu? menos delay latência baixa é menor mas por que o carrinho morri aqui porra o carrinho acho que é para eu pegar o carrinho aqui com certeza a gente olha o que é que é que é que é que é afinei a voz igual o lótus olha 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 já vamos de novo vamos de novo vamos de novo vamos de novo ah eu não abri agora eu estou preso aqui Ah, eu segurei o cara aí, hein? Ah, meu, eu consigo aqui. Aí vai. E lá vai. E foi? Não foi? Não foi? Passei. Quem disse que eu não passei? E fala aí que eu não passei. Fala aí que eu não passei. E agora aqui? Não. Também não. Também não. Também não. Aqui. Ah! Esse jogo é de qual empresa? Rata Laika. Rata Laika. É o último que ela lançou, eu acho. Ela lançou o Homemade. Nossa, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Nossa. Já tá tendo a ASMR. Meu notebook que não tá nem carregando direito a página do Twitch. Que sai, chama. Depois da live que fiz ontem, ele ficou assim. Deve ser o processador ou o clube que está sobrecarregado. É, tem que ver. Tem que abrir o gerenciador de tarefa e ver o que que tá carregando lá mais. Ah! Parece que o Diego travou. Não, travei nada. ASMR. Vou botar o microfone no meu rabo. Daqui a pouco. Tem que soltar um pendinho delicioso. Mais 18. Mas não precisa cuidar, Vinicius. Tem ASMR de homem e macho do sexo maçomia. E agora? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Nunca nem vi. Onde que faz ASMR? As menininhas da Decotinha. Para chamar, né? Os gado. Os gado vão tomar lá. Acho que tem uns 40, 50 gado lá. Só para ver o decote. Opa! Ah, fiz errado. De homem tem. Para macho, não. Para macho, acho que para mim, Seria estar um fritando bacon. ASMR fritando bacon. Nossa, eu faria e ficava uma hora na live. Fritando bacon. Se tivesse ASMR de fritando bacon. Sim, sim, me contaram. Só vejo ASMR de gurias magrinos. É, exatamente. É isso aí mesmo. De cabelo coloridinho, né? De cabelo coloridinho, né? Teve uma vez que eu fui ver lá, De repente ela puxou um martelo. Eu falei, porra, vai arrumar a bancada dela, né? Tinha um monte de ferramentas. Vai arrumar a bancada dela, né? Não, ficou batendo no microfone. Pegou prego, coisa. Vai arrumar a bancada, vai, né? Pegou um garfo aqui de jardineiro. Falei, porra, vai captar um monte agora. Não, ficou... Ficou raspando no microfone. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, só pra, só pra, pra, pra. eu posso tentar se eu for não tentar roubar gordo é foda, o gordo já tenta roubar vou deixar o cooler resfriar aqui, se tiver a semana eu vou fazer uma operação nele valeu valeu a smr da chupadinha comi 3kg de erva aqui que eu perco o tempo eu consigo roubar ali agora opa consigo roubar aqui eu consegui roubar consegui roubar consegui roubar consegui roubar Simon eu ficou parada parece super mitys ja lembro um pouco lembro рублей lembra um pouco mesmo deerk só que super mitys é muito mais difícil super mitysbys é muito mais difícil tiro eu preciso Não, eu não consegui Opa Não, foi muito alto Eu não consigo falar direto Isso vai dar trabalho Abriu Abriu, foi? Não, não foi É só acertar um Oi, certinho Oi, tio Opa Oi, ai, ai Me jogou longe Estão deixando vocês sonharem Não, acho que não vem Muito caro Isso aí ele vai pedir salário de Europa Muita coisa O problema é que os gremios estão iludidos Soltar um Cavani soltar um peido Ele soltou um peido É um peido gaúcho Ele vai querer vir pro gremio Com certeza Com certeza Mas não Não tem como O que é que falo de conquista aqui? Faltou uma só Completar o level 41 Vamos lá Vamos lá Ah, 41 41 41 41 O que é que dá, cara? Vamos lá Então Na segunda Eu tô vou achar um time olha que time bonito que eu peguei só o Grêmio ter se livrado daquela nava do Thiago Neves tá bom porque assinou com o Atlético ainda, pedido de São Paulo opa, agora deu bom vai, 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 vai vai, vai, vai ai, vou hum é isso é isso nossa não consegui chegar vamos lá não foi cadê o Juntinha? será que está comendo salada? deve estar deve estar comendo salada ele diz que agora ele virou vegano agora ele só vai comer saladas vai, vai, vai Eu posso ir pro outro lado também, né? Ele diz que agora é só comer, agora é só comer batata e brócolis, agora é a refeição dele. A refeição dele, batata e brócolis, ele diz que quer derrubar as árvores de Mirapuera com a mão. É isso que ele vai querer fazer. Bano Danilo, olha lá, tava na espreita, não tava na espreita. Tô conversando aqui, vou ter que estudar lá, velho. Beleza, irmão. Como é que eu devo fazer esses cacinhos? Olha aí. O que é isso aqui? Mas a salada tava boa, né? É uma salada tonta, né? É a salada caesar, caesar, não sei. Aquelas saladas lá são... Aquelas saladas lá são só as topping das topping. Topping da Topping. Tem que achar um jeito pra vocês aqui que eu não descobri ainda. Tem que dar uma luz, Jesus, me dá uma luz. Por aqui? Que salada. Que salada. Três horas depois ela vem com a salada. Salada, o Joutinho saiu pra comer salada. Agora ele só come salada. Por isso que não vai comer mais carne. Virou vegetariano. Como é que eu vou te destruir essa jogada? Ah! Joguei a última bolinha. Como é que eu vou fazer a caçapa? Estou sem bolas. Estou sem bolas. Salada, frango e batata doce. Salada, frango e batata doce. Boa, campeão. Boa, campeão. Boa, campeão. Apertei o botão de restart. Boa, campeão. Apertei o botão de restart de novo. Eu não vou meter, endangered. O que eu estou? Vou colocar o shake igual nós. Milkshake? 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 Eu sou do milkshake. Eu vou colocar o milkshake igual vinksé. Eu vou colocar o milkshake igual eu eroznes. Esse é o tal do highly害. Ai, olha como é isso. Olha aqui. Esse é o tal do großenstar. Tem alguma coisa que eu não descobri aqui ainda Eu não descobri ainda como é que faz aqui O que é que faz aqui? A gente tem que pular na árvore, mas como é que eu vou pular na árvore? Esse balão não tem nada Esse balão é para estourar para você pegar ouro na partida Bom, seria se eu acertasse o balão seria mais fácil Vou cobrir esse balão Vamos fazer uma coisa aqui, vamos lá Vamos tomar a atenção dele Nem bola, meu Deus Nem bola, meu Deus Acorda aí, tio Dá uma bolada, vamos ver se acorda Vamos ver se acorda Toma, caiu Agora não tem ele Agora não tem ele Ah, foi! 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 Live de 10 horas? Foi ontem Ontem? Foi em 9 horas de live Eles batem em mim Eles batem em mim Bota aqui, carinho Bota aqui, carinho Bota aqui, carinho De novo? Talvez Sim, pode sim Não O certo é quem sai Porra! Ei! Tem vontade de comer uma cocada Calma, cocada Calma, cocada Calma, cocada Calma, cocada De novo Access Dá para tentar fazer um negócio Ah, dá para tentar fazer isso aí Não consegue, né? Errei Ah, também ele voltou ins Eu não esperava que ele ia voltar. Não consegue, né? Oh, cacetes! Não consegue, né? Não consegue. Esse é o tal do Mula. Não consegue. Ah, agora eu morri no negócio. Esse é o tal do Mula. Esse é o tal do Mula. Esse é o tal do Mula. Ai, vou do meu ódio. 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 Não consegue, né? Esqueci de voltar. Ai, vou do meu ódio. 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 É mais prático. Ou não. Ou não. Morrendo mais fácil Morrendo mais fácil Ah, ele me atacou e eu morri Antes ele me atacou, ele que morreu Agora parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou Parece que eu vou sair ele aqui Vamos jogar um realm daqui a pouco Fakan tá travado Beleza, irmão Terminar esse jogo eu vou jogar um realm Voltou, voltou Era só pra testar pra ver quem aqui ia perceber Vou dormir aqui Tentar Vai bater a cabeça na porta, hein? Vai bater a cabeça na porta de novo, hein? Diego, cuidado com os tiros Piu, 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 agora dá uma suga Cuidado com os tiros Agora dá uma suga Acabou a água Acabou-se a água Acabou-se a água Nossa, caputou o carro Caputou o carro Caputou o carro Caputou o carro Eu vou te pegar Eu vou te pegar O petróleo vai te pegar O petróleo vai te pegar É, imaginei que acontecesse O petróleo vai te pegar Até mais, Kel ontem foi dormir três da manhã né hoje agora já 11 e meia ela saiu olha deu um flip com o carrinho e aí eu vou recuperar e porém com o pé ninguém viu é porque levantei mais cedo quem é mais cedo dormiu com mais cedo e dormiu com mais cedo não sabia que você tinha dormido com mais cedo eu acho que era mais cedo e ela entende errado e aí e aí e aí e amanhã se jogar me chamam real beleza beleza irmão não sei nem onde tem que ir paga uma bolinha ali morre aqui olha ali em baixo ali em baixo achei achei posso ir direto aqui ó ó ó e aí e aí e aí eu tenho que abrir ali e poder passar aqui um beleza irmão vai vai be 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 se pensar mal de mim o certo é se dizer se cria vergonha na sua cara se toma um documento se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar não é que o negócio passar aqui e aí e aí consegui roubar bonito e aí passou 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 só a bolinha que não caiu e destrua umas bolinhas desgraçado e aí e aí e aí e aí e aí e aí a pé ae acabou Acabou 1000Z 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 Vai trabalhar Quer pegar o alimento Não Pegar o alimento Bora jogar então Bora Vinicius Quem mais tiver ai 1000G 1000G Na conta Agradecer Ratalaika Por ter cedido o código de jogo Muito obrigado Ratalaika É nóis falando Vou abrir um realme Eu só vou dar um Eu também Dormir mais cedo Não vai jogar então Vai correr Vai correr Vai correr Esse é o tal do mula Esse é o tal do mula Channel Chat Ah Posso mudar para aqui Da hora Mas 1000G de gosto Extremamente duvidoso Para acontecer Mas isso aqui tem que ir legalzinho Isso aqui é legalzinho Não vou ficar muito Jogar umas partidinhas A hora que você for dormir Você vai É provavelmente A hora que você for dormir Eu só vou dar um corte aqui na live Só para ficar esse vídeo redondinho Para eu entregar para a Ratalaika Beleza? Eu só vou dar um interromper E já vou abrir de novo Vocês não vão nem sentir Vocês não vão nem sentir a entrada Eu só vou dar um corte aqui Eu vou dar um corte aqui Eu vou dar um corte aqui